Da noite, chega lá com a madrugada, aí é com os cabelos barulhados, de manhãzinha ele carrega o carro e ele vem e traz, ninguém te liga e a barulha, agora ele traz e é caralho, é caralho, é policial agora com os caras já são barulhos, o carro cabelado, e o cara bebe, 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 às vezes ele vem e volta e bebe mesmo. Ele me chamou, tu é doida, mas eu vou, ele deixa ninguém trazer o carro não, é o cara não vai discutir, o cara vai policial, a barulha, bebe, bebe, não vai discutir, eu não vou mais, não vou lá nada, ele me chamou de novo, não vou não, não vou trabalhar, não vai, agora só tô aqui mais eu, não vou nada, ele não tá sem rabo me marrendo, não vou não, pode me dar mil, eu não vou, ele vem de lá pra cá, com 160 km pra subir, carregado, tu é doida, se você me desse um milhão eu não ia montar, não vou, nada, só você tem ideia de sair daqui 10 horas quando é que é, de ruim ver, 2 horas na manhã, ele tá lá, acredito, Maranhão, chegar aí, se tem mais um milhão e rápido, só você tem ideia. Eu pensava que quando eu viajar vai me amarrar, sabia que vai não, acho que ela vai mais doida do que eu. Me, eu sei que eu vou, eu realmente ia ficar já,isson com você também é o meu Deus do lado, Eu acho que eu vou building ele, isso, grande é o meu Deus do lado. Um, eu realmente leio, é isso. Me, eu se preocupava, amigo. Então quem vê? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL